E aí, bois, como é que cês tão? Tudo tranquilo? Cara, eu tenho pena dos fãs de Resident Evil. Na moral, quero ter essa conversa aqui com vocês. Você que é fã ali do Resident Evil, aquele fã raiz que gostou do primeiro, segundo e terceiro jogo que zerou inúmeras vezes lá no Playstation 1 lá, antigamente, tá ligado? E que é fã ácido mesmo. O cara é muito fã, gosta muito da franquia lá, o Conde Verônica, esses jogos aí mais underground, tá ligado? E não underground, né? Eu falei errado. Dos clássicos, né? O 1, 2 e o 3, principalmente. Que é a galera que são os fãs, os reais fãs, né? Que vieram, que nasceram esses três brotinhos. Resident Evil 1, 2 e o 3, com aquele Nemesis lá. E, bom, quero falar sobre isso hoje, vocês vão entender. Antes, estou fazendo lives na Twitch. Sim, eu sou streamer agora. Tem uma semaninha, vai fazer uma semana domingo agora que eu tô streamando aí na Twitch. E tá sendo muito legal, a galera tá comparecendo muito com o sub. Muito obrigado a todo mundo que já deu sub lá, cês são muito foda. Muito obrigado, muito obrigado. Lives todos os dias, às 10 horas da noite. Hoje, nós vamos assistir uns vídeos no YouTube. Vamos reagir, fazer uns reacts lá, do que vocês mandarem, umas tretas, qualquer coisa, meme, qualquer coisa lá no YouTube. E é isso, tá? Assistindo vídeos no YouTube, mas a live vai ser na Twitch, tá? O link tá aqui na descrição. Segue lá, tamo junto e é nóis. Eu vi esse meme aqui, e foi ele que me incentivou a fazer esse vídeo, tá? Eu tava conversando na live também, sobre isso que eu tô falando aqui com vocês hoje. Na live de ontem, rolou esse assunto, né? Falei, caralho, mano, eu tenho pena dos fãs de Resident Evil. Porque o que a Capcom fez com essa franquia, tanto nos jogos quanto nas... Quanto que as outras empresas fizeram nas suas adaptações cinematográficas, foi uma merda completa. Foi uma merda... Nos jogos tem algumas discussões, alguns dá pra salvar. É porque a questão nos jogos é o rumo que a franquia levou, tá? Antes da gente dar o pontapé inicial aqui, eu quero deixar claro que eu não sou um fã... Como é que eu posso dizer? Um fã da franquia, tá ligado? Eu não joguei os três primeiros originais lá, os clássicos. Então, eu não joguei a maioria dos jogos de Resident Evil. Mas eu gosto, dos que eu joguei, eu gostei. Joguei o 4, 5, 6, joguei um pouco do 7, tá ligado? Então, eu gosto. Joguei os clássicos lá no PS1, mas eu mal lembro. Então, eu não vou nem considerar, tá? Mas os fãs lá do primeiro, do segundo, terceiro, do Code Verônica, lá do Outbreak, tá? É complicado, porque o rumo que foi levando e esse meme aqui traduz bem a dor e sofrimento dos fãs, ó. Difícil saber em qual adaptação live action de Resident Evil a gente sofreu mais, né? Aí temos os filmes aqui da Alice. Esse aqui que acabou de sair também, né? Que é o... que saiu no cinema agora recente. E a série da Netflix. Todos sendo aqui... Traduzidos como uma merda, basicamente. Todos são uma bosta. Todos são uma bosta. Vamos começar pelos jogos. Os três primeiros, né? Masterpiece, segundo os fãs, certo? Aí eu vou pular logo pro 4, tá? Vou pular logo pro 4, que é o que mais diferenciou mesmo. E a Capcom ali falou Foda-se! A partir de hoje, Resident Evil vai ser o que eu quiser. Acertaram. Porra, acertaram pra caralho. Resident Evil 4, bolado. Tranquilo. Fechou. Só que mudou, né? Não era mais a vibe, era mais a ação do que era a vibe de antes. Mas ainda era um bom jogo, um ótimo jogo. Aí, Resident Evil 5. Aí descambou. Aí descambou. Virou full ação. Galera invadindo um quartel general de zumbi. Tá ligado? Zumbi com ponto 50. Aí descambou. Eu, como não sou um fã, adorei o 4. Adorei o 5. Jogo de ação frenético matando zumbi. O caralho invadindo o ilha. Jacaré. O caralho... Tinha até jacaré, se não me engano, né? Assim, lutando com jacaré. O Chris dando soco em pedra e fazendo pedra rolar. Pô, foda. Nossa, invadiu um quartel general cheio de zumbi com bazuca. Adorei, mano. Co-op lá com a Shiva. Tinha até co-op, mano. Falei, mano, é isso, mano. Vamos, W. Só que os fãs, com razão, odiaram. Porque aquilo ali não tinha nada de Resident Evil. O clássico, né? Dos clássicos. Ali já mudou completamente. Agora, esse é o mais odiado. Eu não sei porquê. Mas é. Resident Evil 6. A galera odiou. A galera odiou. Eu amei. Dos que eu joguei, é o melhor. Dos que eu joguei, é o melhor. O 4 talvez seja o melhor, mas é um dos melhores. Eu adorei esse jogo. Três campanhas com três personagens diferentes. A ação do... A campanha do Chris e a ação desenfreada. A campanha da Ada, achei muito foda também. A do Leon. Sensacional. Os gráficos desse jogo pra época. Meu Deus, eu jogava aquilo no PS3 e eu falava como que o PS3 tá tancando esse gráfico. Gráfico lindo, mano, na minha opinião. Na minha opinião, não. É pra época. Porra, era bonito pra caralho. Isso é louco. Até hoje eu jogo esse jogo e acho, mano, como isso aqui foi lançado naquela época, mano. Não faz sentido. Gráfico bonito. Gameplay da hora também. Que mais temos de bom ali. Tem a campanha do Leon, que é um pouco mais de terrorzinho ali, né? Que eu achei da hora também. Aí tem a do Chris, que é mais ação e tal. A da Ada, mais estratégica ali. Então, achei bem da hora. As três se interligam. As três campanhas se interligam. Tem a da Sherry. Eu não lembro se ela... Eu não lembro qual é. Enfim. Enfim. Não vou entrar em detalhes agora. Mas eu gostei do exito de vocês. Mas eu desconsidere a minha opinião. Desconsidere a minha opinião que eu não sou um fã. Igual a esses caras aqui dessa página. Aí, depois do 6, tivemos o respiro. Que foi o 7. Se eu estiver perdendo algum jogo no meio do caminho aí, me desculpem. Comenta aqui embaixo. Tivemos o 7 que deu o respiro, certo? Porra, terror total. Survival horror. Foda. Devo ter jogado umas duas horas do 7, tá? Foi até em live, se eu não me engano. Aqui no YouTube, inclusive. Faz mó tempão já. Pô, da hora. Puzzle pra caralho. Bagulho sinistro pra caralho. Vibe tensa. Tem uns bosses legais. Porém, era em primeira pessoa. Aí, já não acertou, mas não... Tá ligado? Ainda tinha algo ali. Mas o bom foi que os fãs, eles já viram uma estrada sendo asfaltada novamente. Já viram uma estrada sendo asfaltada. Era a Capcom pulindo ali aquela terra pra conseguir asfaltar de novo. Deu um respiro. Até chegar em Resident Evil 8. Que descambou completamente. Descambou completamente. Agora, nós temos lobisomens, bruxas, seres mitológicos. E eu não entendo por que caralho a Capcom fez isso. O que? O Resident Evil 7 flopou? Que eu saiba não. Por que que... Pra agradar a galera mais jovem. Que... Da onde que eles tiraram isso, cara? Da onde que eles tiraram isso? Meu Deus do céu. Não precisa. Se lançar um Silent Hill hoje. Hoje. Silent Hill. Survival Warhol. Pesado. Fudido. Sem esse negócio de lobisomem. Vai vender pra caralho. Porque a qualidade tá no jogo. E não no que ele é. Que tem... Ai, tem mitologia. Que é a... É... É... É cultura pop. Não precisa disso, cara. Então, os fãs ficaram pistolaço com isso. Lobisomem, bruxa. Que porra é essa? Tá ligado? Não tem sentido nenhum. E tem outros posses também. Que a galera reclama pra caralho. Ah... Eu... Eu joguei só a demo do Resident Evil 8. Eu tô me baseando meramente pelo que eu vi dos fãs falaram. Falaram em vídeos e em postagens também. Tá? O que eles mais falam também é que é um ótimo jogo. O gráfico é bom. O... 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 A gameplay é boa. Mas... Sem o nome Resident Evil. Tá ligado? Se fosse um jogo sem o nome de Resident Evil, seria um... Seria perfeito. Seria perfeito. Mas como Resident Evil, aquilo ali não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. E eu entendo perfeitamente. Analisando todo o contexto da parada. Realmente. Dá pra entender a dor dos caras. Tá ligado? Então você tinha um respiro no Resident Evil 7. E eles cagaram completamente tudo de novo no... 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 No 8. Na questão da franquia em si. E como ela deve ser. E aí... A gente vai pros remakes. Eu zerei o Resident Evil 2 remake. Senti o gostinho de como que eram os jogos originais. Eu cheguei a jogar o 3, se eu não me engano. Lá no... No PS1. Tá, guys? Mas aí... Porra. Faz muito tempo. Eu nem lembro direito. Então não vou nem considerar. Ah... Zerei o remake do 2. Puzzle pra caralho. Eu sou uma porta fazendo puzzle. Enfim. Ah, Léo. Os puzzles de Resident Evil... É fácil. Pra mim não é. Eu sou um bosta fazendo puzzle. Hum... Não consigo, porra. Foi uma merda pra zerar, inclusive. Mas consegui. Aí tivemos o remake do 2. Foda. Sensacional. Novamente os fãs viram ali um asfalto sendo construído ali naquela estrada de merda. Até sair o remake do 3. Que a Capcom faz o que? Ela escangalha tudo de novo, cara. E lá vai os fãs de novo ficarem putos. Porque eles cagaram no melhor Resident Evil que existe. É um doze pelo menos, né? Tá ali no top 2, eu acredito. O 3. Transformaram o Nemesis num meme. Cortaram pra caralho o jogo. Tinha uma campanha ali de pouquíssimas horas. Preço full, se eu não me engano, foi o Resident Evil 3. Eu gosto do nível de qualidade dos remakes que a Capcom tá fazendo. A equipe realmente fez um trabalho muito excelente na questão técnica. Gameplay, gráfico e tudo mais. No port em si. Não no port, né? No remake em si. Porra, se todos os remakes que a indústria lançasse fossem no nível de Resident Evil 2, por exemplo. Caralho, seria incrível. Imagina um GTA San Andreas no nível do remake do... Se bem que a GTA San Andreas é um mundo aberto, né? Então é difícil, né? Mas deve ser mais fácil você fazer um jogo linear do que de mundo aberto porque é mais embaçado. Mas a Capcom poderia... A Rockstar poderia ter feito melhor do que ela fez naquela porra daquele GTA Trilogy lá do caralho. Mas que porta pra celular? Vai, lança pra celular e capa tudo. Ai, que eu não superei ainda, cara. Aquela trilogia de remakes ser uma merda. Puta que pariu. Enfim, voltando. Cagaram no 3. Fizeram um excelente trabalho no remake do 2. Cagaram no 3. Logo quando os fãs tinham visto uma esperança ali. Cagaram tudo de novo e pisaram na cabeça dos fãs, tá? Agora, anunciaram o remake do Resident Evil 4. Porra, mano. Não é possível, mano. Não é possível, tá ligado? Depois da cacetada que eles tomaram com Resident Evil 3. Não é possível que eles vão repetir a mesma coisa. Cortando partes do jogo. Transformando vilões épicos em meme. Não é possível. Não é possível. Caralho. Meu Deus. Aí agora a gente entra pra adaptação cinematográfica. Que aí tivemos os 20 filmes aqui da Alice. Eu adorei todos, tá? Tem um outro ali que é bem ruim, mas eu gostei de todos. Assistiria todos tranquilamente de novo. Hoje de novo. Foda-se. 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 Gostei. Pra mim eu não me importo se a Alice nem existe nos jogos. Eu só tô assistindo ali um filme da mina descendo o cacete nos cachorros zumbis. Nos dragões zumbis. Foda-se. Agora esse aqui do meio eu não assisti. Eu tenho pena inclusive de quem foi no cinema ver isso aí. Porque esse aqui é aqueles típicos filmes de que você não precisa assistir para saber que é uma merda. Simples. Igual essa série de merda que todo mundo tá descendo o cacete. Porque mudaram tudo. Todos os personagens são diferentes. A Netflix tá cagando, cara. Assim como vai cagar de novo no live action do Yu Yu Hakusho. Vai estragar. Vai estragar no live action de One Piece. Vai cagar tudo. Porque a Netflix atualmente é isso. A Netflix... Sabe o que a Netflix não vai cagar? Stranger Things. Peaky Blinders. Não cagou. Já fechou. Encerrou bonitinho. Porque ela não é ousada a esse ponto. De cagar nas suas principais franquias. Suas principais séries. Tá ligado? De resto... Ah, não é minha mesmo? Vamos botar aqui. Vamos lacrar aqui. Vamos fazer um bagulho aqui. Palança. Acabou. Muda todos os personagens originais. Acabou. É isso aí. Tá ligado? A Netflix é isso aí. Não confio mais. Não confio mais. Nem confio... Nunca confiei, na real, né? Então, assim, cara... Basicamente é isso. Tá? Basicamente é isso. Acho que eu já falei disso. Já falei... Eu tenho pena. Rolou esse assunto na live. É por isso que eu tô trazendo ele aqui de novo. Tá? Rolou a... Eu falei... Caralho, mano. Os fãs de Resident Evil realmente... É... É complicada a situação. Eu simpatizo com vocês, cara. Eu me identifico com vocês. É porque a fran... Eu não lembro de uma franquia que eu gostar... De uma franquia que eu gosto... Ter sido tão avacalhada... Quanto Resident Evil. Tá ligado? Nas live action. Nos jogos. Por exemplo, God of War. Adoro. Não tem filme ainda. Mas parece que a Sony tá fazendo. Mudou. O de 2018 mudou totalmente. Uma linha, né? Claramente se dividiu aqui. A partir do God of War 2018. Mas mudou pra melhor. Mudou pra melhor. Tá ligado? Essa que foi a parada. Prince of Persia. É uma franquia de jogos que eu gosto muito. A... A... A Ubisoft tentou fazer ali um remake. Mas... Sem nem que petar. Esse remake nem se lançou. Nem se... Meio bosta pra caralho. Mas deixou a franquia morta. Mas tudo bem. Eu prefiro que deixe a franquia morta. Do que fazer essas merda aqui. Teve um filme, inclusive, né? Do Prince of Persia lá. Que eu acho que eu nem assisti. Se eu assisti, nem lembro também. Mas, enfim. Então é isso, guys. Basicamente é isso aqui. Esse vídeo aqui é o lamento para os fãs de Resident Evil. Comente aqui embaixo. Você que é fã de Resident Evil. Comente aqui embaixo a sua frustração com essa franquia. Fechou? E você que não é fã, também comenta aqui embaixo. Qual jogo mais te agradou? O que você achou dessas mudanças completas que houve na franquia dos jogos? E claro, a sua opinião sobre os filmes. E séries de Resident Evil. Bom, então é isso, cara. Essa é isso aqui que eu tinha para falar. Isso aqui que eu tinha para falar, tá? E é isso. Deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima.